Fala galera, vídeo novo começando e antes, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Eu estou se preparando para um colapso financeiro e para um colapso do seu estômago também, né? Hã? Deve estar achando que faz 5 anos que não conta. Dá uma olhada no pratinho! Essa aí quer estocar a energia o máximo! Mas na hora que fartar ela tem de sobra! Vai tomando! Vai estocando! Ei, Gus! Que merda de nome! Já estava certo, cara. Eu devia ter te escutado. É, eu sei. Eu devia ter dado atenção aos sinais. A impressão desenfreada de dinheiro, a sociedade se degenerando, o preço do petróleo e dos alimentos nas alturas, tinha tudo para dar merda. Eu te avisei, meu brother. Agora você só tem o governo para te salvar. Governo? Que governo? Está tudo um caos. Os políticos só ligam para eles mesmos. Eles nunca tiveram intenção de salvar ninguém. E mesmo sabendo disso, você não se preparou. Olha, escuta, Gus. Escuta, meu brother. Eu estou indo para aí. Me ajuda, cara. Não tem energia. Eu preciso colocar a Paula e as crianças no lugar seguro. E você tem todos os recursos. Quem é você? Sai da minha casa agora. Não, 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 não. Espera. Salve, Xandão. Lancei uma BMW. Quebrei dois dias depois por conta de golpe. Porém, me aproximei com Deus. Estou trabalhando todo dia. Já consegui fazer 30K em três semanas. Aos poucos recuperando. Bora para cima. Tamo junto. Parar não é uma opção. Tamo junto, irmão. Vai tomando. Cara, você vai comprar a BMW, esses carros importados aí? Você tem que comprar um negócio que é muito confiável, não é, irmão? Pelo amor de Deus, porra. Larga a mão disso aí. Ô, tio, pera aí, rapaziada. Chegou o carro aqui. Deixa eu lá pegar, pera aí. Falando em BMW, chegou a do Super. Vai tomando. Então, o cara, ele ganha uma grana. A primeira coisa que ele quer é a tal da BMW. É a X1 com sal. Porém, tem muito negócio fajuto no meio disso daí, irmão. Então, cuidado com essa porra. Ah! Entendi. Puta merda. Entendi, porra. Irmão, lembre-se do seguinte. A riqueza não é o dinheiro. A riqueza não é a BMW. A riqueza não é a casa que você compra. A riqueza é isso aqui que você tem, ó. Você fez dinheiro hoje? Você tava numa empresa boa hoje? Tomou um golpe? Aconteceu alguma fraude? Você caiu numa fraude? Não tem problema. Semana que vem, começa de novo a trabalhar. Começa de novo. Você vai chegar lá de novo. Riqueza é aqui, irmão. É a mente, cara. É sempre isso, porra. Riqueza é aqui, irmão. É, primeiro que você percebe que sua vida, ela tá tão, assim, patética que você depende da aceitação de uma mulher pra sua vida ter significado. O que você deve se preocupar é adquirir conhecimento, não depender do governo satânico pra nada, não depender das instituições faciladas que estão aí, trilhar o seu próprio caminho, adquirir sabedoria bíblica, coletar virtudes, explorar o máximo de virtudes que você tem, ser honrado, ser um provedor. E aí as outras coisas vão chegando no tempo certo. Mulher, família, casamento. Certo? Tá, eu sei. Como foi que nós chegamos até aqui? Meu nome é Abraham. Eu enxergo o mundo de um jeito meio louco. Tem um jogo sendo jogado por trás de cada aspecto da sociedade e eu gosto de investigar essas coisas a fundo. Mas é claro, eu não vou guardar isso pra mim. Afinal, eu sou um contador de histórias. E por falar em histórias, essa daqui começa muito antes do que você imagina. Começa com essas merda de contador de histórias que você é rótulo de evolution, hein, porra? Imagina. Eu vou contar a historinha do peixe de 60 milhão que era seu tataravô. Você veio dele? Eu vejo as outras pessoas com isso. Começando a namorar e eu não. Comecei a trabalhar esse ano, mas vou buscar melhorar. Obrigado pelo conselho. TMJ manda doble. E eu vou te fazer uma pergunta só. O que tem a ver o que os outros estão fazendo com a sua vida? E daí que os outros estão namorando? Nos primórdios, sobrevivência era tudo o que havia. Acordar com o sol e dormir com a lua não era uma escolha. Era a única forma de garantir que os pedadores não fizessem de você... Eu tô assistindo! ...se uma refeição noturna. Mano, o cara me pede pra fazer o negócio que eu tô fazendo aqui. O cara não vê essa porra, irmão. Qual que é o nível do gado BR, cara? Essa live não é uma viva. É inteligência artificial. É. A sua é artificial. Sua inteligência artificial. Não vale bosta nenhuma. Super brutal. Conforto e muito menos garantias. Apenas a crua realidade da natureza. Uma força imparável moldando cada aspecto da existência humana. A natureza humana é a sobrevivência. Está enraizada em nosso DNA. Desde os primeiros hominídeos que se levantaram nas savanas africanas, até aqueles que construíram civilizações. A luta pela sobrevivência sempre foi a força motriz que nos fez superar nossos limites biológicos. O ser humano é a espécie mais bem-sucedida do planeta, não por ser a mais forte ou a mais inteligente, mas por ser a mais adaptável. Isso foi o que nos permitiu dominar os mais diversos ambientes. Florestas, geleiras, desertos e praias. Não somos capazes de nos adaptar a nenhum desses ambientes, mas construímos ferramentas que fazem com que eles se moldem às nossas necessidades. Ao longo de milênios, a humanidade usou sua capacidade de adaptação para construir impérios. A civilização maia começa aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo e se torna uma das civilizações mais impressionantes da história. Eles habitavam as densas florestas da Mesoamérica. Apesar do ambiente hostil e dificuldades climáticas, eles conseguiram erguer estruturas grandiosas. Verdadeiras maravilhas da arquitetura. Não só isso, como também desenvolveram conhecimento avançado em astronomia, matemática e escrita. A sociedade era complexa, a economia sofisticada, assim como a estrutura política. Mas isso não os livrou de ter de lutar pela sobrevivência. É, teve esse lance com os espanhóis. Mas não foi isso o que de fato acabou com a civilização maia. Estudos mostram que aproximadamente no ano 820, durante quase um século, as chuvas diminuíram pela metade. A falta de chuva deixou as terras inférteis e, com 2 milhões de habitantes, a população teve de lidar com a fome. Mas a fome sempre vem acompanhada de problemas maiores. Porque numa situação de crise financeira, se a gente olhar pra história, uma vez que falta o dinheiro, vem a fome e começa a violência. É sempre essa sequência. A civilização começou a guerrear entre si para disputar os recursos que eram cada vez mais escassos. A pior crise aconteceu nas cidades do sul, o que fez com que a população precisasse migrar para as cidades do norte, onde os efeitos da seca eram menores. Mas como se já não fosse o suficiente, 200 anos depois, a civilização é atingida por uma seca ainda maior do que a primeira. E se a primeira seca já conseguiu dizimar boa parte da população, a segunda pode estar por trás do enfraquecimento, que fez com que, posteriormente, os maias fossem eliminados da face da terra pelos espanhóis. Mas essa não foi a única vez que os seres humanos tiveram de lidar com grandes colapsos civilizacionais. A história nos mostra que, quando estamos aparentemente indestrutíveis, geralmente é quando estamos mais vulneráveis. Tenho 18 anos. Venho de uma família religiosa que espera que eu seja missionário por dois anos, mas já não acredito mais na religião. Sou financeiramente dependente deles, que pagam minha faculdade. Amo minha família, mas tenho medo de perder o conta. Ah, não. Se sua família te ama, eles vão colocar em primeiro lugar seu bem-estar. Eles vão colocar em primeiro lugar aquilo que você quer efetivamente fazer na sua vida, né? Eles não vão anular você por causa da sua conduta religiosa, pelo fato de você não acreditar mais nisso. Se eles fizerem isso, é porque eles não estão correspondendo aos mandamentos bíblicos, né? Eles mesmos não estão seguindo a tal religião que eles seguem. O Império Romano, uma das civilizações mais poderosas da história, desmoronou mergulhando a Europa na Idade das Trevas. O Império Persa caiu diante das forças de Alexandre o Grande. A Ilha de Páscoa viu sua população minguar drasticamente devido ao colapso ecológico, seguido de conflitos sociais. Mas é claro, isso são águas passadas. Nós evoluímos o suficiente para nunca mais passarmos por qualquer tipo de colapso. Somos civilizados, organizados, somos invencíveis. Quer dizer, se qualquer coisa der errado, o governo cuida de nós, certo? Assim como em todas as civilizações que já colapsaram ao longo da história, é quando parecemos invencíveis que estamos mais vulneráveis. Todo final civilizacional, ele é acompanhado de um período de transição para o surgimento de uma nova civilização. Em 2022, após décadas de paz, a velha preocupação de um conflito nuclear volta ao cenário geopolítico. Não fica dando ideia não, senhor. Fica quieto, porra. A Rússia e a Urânia trouxeram de volta o sentimento da década de 60 no auge da Guerra Fria entre o Oriente e o Ocidente. A economia está instável. A confiança nas instituições globais nunca esteve tão comprometida. Todos os sinais de um iminente colapso estão surgindo. Mas ainda assim, a maioria de nós vive como se tudo estivesse sob controle. Mas não é necessário um conflito global para desencadear um grande colapso. Pessoas tendem a romantizar colapsos e achar que simplesmente tem que acontecer uma escala mundial de algo que é uma terceira guerra, um impacto, grandes nações. Posso ter um prison break agora, super. Tamo junto. Valeu, Guilhermão. Tá fácil mesmo a vida, hein? Meio dia o menino tá aí vendo um prison break, hein? Hã? Tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Batei três já! Tá fácil, hein? Hã? O sucesso vem! Nossa! Tá fácil! Tá fácil! E aquilo ali vai minando aos poucos determinados sistemas porque a gente vive numa torre de cartas, cara. Basta você tirar simplesmente um pezinho daquela torre que tudo começa a ruir. Em 2018, uma simples greve de caminhoneiros foi capaz de causar uma reação em cadeia que desestabilizou o Brasil por completo. Em Belo Horizonte, postos vazios por causa do estoque zerado. A região central da cidade amanheceu com lixo acumulado. Já tá na reserva já e nós estamos preocupados com essa falta de combustível. Não sei quanto vai durar, não. Nas ruas de Porto Alegre, filas quilométricas nos poucos postos que receberam combustível. Nos mercados, os consumidores já têm dificuldade para achar alguns alimentos. Desde o fim da Guerra Fria, o mundo viveu uma era de paz e desenvolvimento sem precedentes. A globalização trouxe riqueza, conectividade e um senso de estabilidade para o mundo. Foi um período tão tranquilo na história que as pessoas começaram a se desconectar do senso de risco e da necessidade instintiva de sobrevivência. As pessoas se acostumaram com a paz. A ideia de que algo poderia dar errado parecia impossível. Mas o impossível aconteceu. Fronteiras fechadas, mercados sem suprimentos, estado de pânico generalizado. A crise sanitária de 2020 foi um choque para cada um de nós. Aquele evento revelou o quão frágil e dependentes de sistemas ineficientes nós estamos. Alguns dizem que tudo começou na natureza. Outros afirmam que o vírus foi criado em um laboratório. Mas independente de sua origem. O fato é que percebemos que a qualquer momento, em qualquer lugar, pode acontecer... De novo. Eu diria que uma outra pânico é garantida. Não é uma questão de se, mas quando. Notícias de hospitais sobrecarregados. Profissionais da saúde se contradizendo. Governos implementando medidas autoritárias. A sensação de que algo maior estava fora do controle causou o pânico generalizado no mercado financeiro. Acionistas começaram a liquidar suas posições e a corrida bancária começou. E guarde esse ponto. Porque foi a partir dele que o castelo de cartas que estou prestes a te revelar começou a desmoronar. Vem comigo. Porque a partir daqui é que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Veja bem, você foi condicionado a crer que os bancos são guardiões do seu dinheiro. Mas isso não é verdade. Assim que você deposita um montante, seu dinheiro... Sou muito seu fã, cara. Queria só te falar pra você jogar The Last of Us, mas você não vai se arrepender. Muito bom. Sou muito seu fã. Manda biblical e double. Biblical. Tamo junto. Eu já joguei essa merda desse jogo, já. Eu já joguei. Você não acompanhou a época que eu joguei esse jogo aí, de p*** inteiro? Você tem que ficar se escondendo toda hora? ...dem seus bancos, que por sua vez fazem empréstimos para terceiros. Mas é claro, você não percebe. É impossível que os bancos consigam honrar essa promessa. E o resultado disso? Um colapso financeiro. Mas, de alguma forma, não foi isso que aconteceu em 2020. Muito pelo contrário. Veja bem, esse era o fluxo natural da Bolsa de Valores americana antes da pandemia. A partir do ponto em que a emergência global é decretada, o colapso imediatamente começa. Exatamente como previsto. Mas, de repente, a direção do gráfico muda drasticamente, indicando uma recuperação do mercado. E isso foi o que aconteceu logo em seguida. Mas se a economia cresceu tanto, por que o poder de compra vem diminuindo drasticamente no mundo inteiro desde aquela época? A resposta é simples. Porque esse crescimento é mera ilusão. Foi gerado artificialmente pelos governos que, na tentativa de salvar os bancos, injetaram dinheiro na economia em uma escala sem precedentes. Veja aqui coincidência. Este é o gráfico que mostra a quantidade de moeda em circulação na economia. Ah, ainda não entendeu? Então eu vou ser bem claro. Sem margem para interpretações. É uma bolha. A pior da história do mundo moderno. O que eu vejo, é uma ou duas coisas que vai acontecer. Ou seja, o governo vai sair da sua cabeça e eles vão salvar essa economia, em que caso, os entitulados não vão receber seus cheques. Ou eles não. E a economia vai colapsar e os entitulados não vão receber seus cheques. E quando essas pessoas que pensam que estão entitulados com as coisas outras pessoas, não vão receber as coisas que eles dão a dada pela governo, eles vão vir e tentar pegar nosso dinheiro. E quando eles fazem, isso é o que eles dão. Os Estados Unidos estão fazendo coisas... Não, eu não me apego a esse tipo de teoria porque são coisas que eu não posso mensurar. Esse tipo de coisa aí fica só na teoria mesmo. Eu nem me aprofundo nisso porque não faz sentido. Mas pode ser que existam. O sistema econômico global é um elefante tentando se equilibrar num fio dental e, quando as pessoas perceberem isso, as coisas vão sair do controle. E se o seu único plano é esperar que o governo resolva tudo pra você, eu tenho más notícias. Olha ao seu redor, observe os sinais, enxergue o que os outros ignoram. Uma economia prestes a colapsar. Cientistas afirmando que novas pandemias são garantidas. Uma guerra de escala global se desenrolando. E ainda assim, a maior preocupação das pessoas é a cerveja, picanha e futebol. A maior parte da sociedade está dormindo, vivendo como se nada pudesse dar errado. Mas é nesse cenário que surge uma nova casta. Um tipo específico de indivíduos que se recusam a serem pegos de surpresa. Que não se iludem com a falsa sensação de segurança. Pessoas que enxergam além do presente e que se preparam ativamente para enfrentar qualquer adversidade. Você está se preparando para um colapso financeiro e para um colapso do seu estômago também, né? Hã? Deve estar achando que faz cinco anos que não come. Dá moeda no pratinho. Essa aí quer estocar a energia o máximo. Mas na hora que fartar, ela tem de sobra. Vai tomando. Vai tomando. Vai estocando. Está estocando alimento. E qual que é o melhor lugar para estocar alimento se não for no meu estômago? Conhecidos mundialmente como Preppers, Os sobrevivencialistas são um grupo de pessoas que se preparam ativamente para enfrentar cenários de colapso social. São indivíduos que enxergam as vulnerabilidades do mundo moderno e se recusam a confiar cegamente. Tem várias mulheres me querendo. O que eu faço? Desconfie. Porque isso não é normal. Ainda mais é um cara que escreve fácil com dois S. É armadilho, irmão. Vão te usar para ritual. ... nas instituições para gerenciar situações extremas. Eles dedicam tempo e recursos para estocar alimentos, água, medicamentos, ferramentas e armas. Muitos enxergam os preparadores como lunáticos, neuróticos ao extremo, pessoas que constantemente temem o pior. Mas a verdade é que, para eles, a preparação não é o resultado do medo. É um ato de responsabilidade. Isso não é o medo. Isso não é o medo, é o sentido comum. Quando você sabe que algo vai acontecer, quando você tem uma suspicão razoável, por que você não se prepara para isso? Qualquer pessoa que acha que o governo está capaz de lidar uma crise, a Hurricane Katrina. Não é possível físico que o governo se cuidar de todo mundo em uma crise grande escala. Pode até haver uma ala mais extremista, mas são pessoas sensatas, prudentes, que, analisando o cenário histórico, a gente tem que reterar a pandemia. Eu acho que é um exemplo muito fresco que a gente viveu, né? A gente viu o que pode acontecer. Eu acho que são pessoas que estão com o pé no chão e se preparando para qualquer coisa que possa acontecer. Quem ridiculariza essas pessoas está simplesmente ignorando a história. Porque não é somente em eventos de extinção em massa que a preparação se faz útil. Julho de 1977. Uma combinação de falhas na rede elétrica mergulha na cidade de Nova Iorque em um grande apagão. Em apenas 25 horas de duração do acontecimento, são registrados inúmeros saques, incêndios, violência e caos generalizado. Esse evento foi um exemplo claro de como a ordem social pode se desfazer rapidamente quando algo sai do controle. Pode haver uma anarquia generalizada, uma ausência de incêndio, ordem completa. Ah, isso vai demorar um mês para que a sociedade comece a cair. Dois meses. Não, é muito rápido. E não é como se não pudesse acontecer de novo. Com as tensões geopolíticas escalando rapidamente, um apagão geral se torna uma realidade... Xandão, por onde compra isso do Bitcoin? Você compra, por onde vende. Estuda, por onde ensina. Não só possível, como também uma mais provável do que o próprio conflito nuclear. Nós estamos literalmente em um ato sucesso de ciberataque de nossos melhores shares no todo o país, sem eletricidade. Se a gente falar de um mês sem energia no mundo, a gente está falando de milhões de mortes. Está garantida. Oh, estou com fome. Durante as primeiras horas após um blackout, não há pânico. A maior parte das pessoas permanece em estado de letargia. Elas confiam que é apenas uma questão de tempo até que tudo volte ao normal. Talvez seja mesmo apenas algo passageiro. Talvez não. Mas independente do resultado, se a energia não voltar dentro de algumas horas, significa que é hora de colocar o plano em ação. Chegou o momento. Existem dois tipos básicos de preparadores. Os bug-in e os bug-out. O primeiro acredita que numa situação de caos, é melhor sair da cidade e ir para o campo. Já o outro acha que é melhor construir uma fortaleza ao seu redor. Já que a maior dificuldade em um cenário de crise são as pessoas, o que você tem que fazer? Ir para um lugar onde tem menos pessoas. Certo? Ah, Júlio, eu não posso morar na fazenda, não posso morar no campo. Não tem problema. No supervencialismo existe um termo chamado BOL, que é a bug-out location. Uma localidade, um abrigo secundário que você tem longe da civilização, ou ao menos longe dos grandes centros urbanos, que se você ver que o bicho vai pegar, você pega, bota a sua mochila nas costas, que é a sua B.O.B., a sua bug-out bag, tem três dias de suprimentos para você, você e a sua família e parte rumo ao seu abrigo secundário. Então, acho que a primeira estratégia que o indivíduo tem que ter, até ele conseguir colocar tudo nos eixos, é ter uma fonte de renda que te permita trabalhar no campo. Nós acreditamos que o supervencialismo rural é a única forma de uma preparação verdadeiramente completa e que vai durar um longo período, vai te deixar mais resistente a situações de desastre mais severas. Então, o cara que está se preparando agora, eu acho que a internet hoje é uma fonte de renda espetacular. Com a internet, eu acho que a gente ficou menos, não sei se esse seria o termo correto, menos academicista, né? Você consegue falar sobre vários temas, ganhar dinheiro com esses temas, se necessariamente ter filhos, ter uma graduação. Ah, que foi agora? Eu tenho um produto que ensina as pessoas a se comunicarem pela internet. Ah, não, nem começa. Você não vai estragar o meu vídeo com publicidade. Mas o produto é top. Em sete dias, a pessoa sai com o seu primeiro conteúdo profissional pronto para ser publicado na internet. Você é só mais um vendedor de curso, cara. Obrigado, rapaziada. Deus abençoe. Valeu pela presença aí. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Vocês tenham aí um excelente guia. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau.